Ah, molecada, ó nóis aí na Polaris Cup, fazendo a DMAP Tô aqui no um dos últimos, o último da 900 cilindradas Espero não pegar muito cabaço pelo caminho aí, capotado, né? Cabaço, eu capotei a última vez também Mas é isso aí, galera, eu volto Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.